Essa aqui a gente vai separar para fazer a receita Fala galera, beleza? Pesca rural na área Vim aqui na represa Porque hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês Estou com duas varinhas de telescópio aqui E eu vou pegar umas quatro tilápia aqui Para fazer uma receita, beleza? Acompanha comigo o vídeo aqui Primeiro a gente vai pescar elas aqui Depois a gente vai subir lá Vai fazer os filé delas Temperar para a gente finalizar a receita, beleza? Como fazer receita de filé de tilápia? Acompanha comigo aí Desde a pescaria até eu finalizar o prato lá Show! No biquinho, ó Ficha de tilápia Recipe de tilápia Pescar no milhão aqui, rapaziada Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A terceira, rapaziada. A terceira. Com milho aqui em cima ainda, rapaziada. Aí, no biquinho, mais uma tilapa boa. Essa aqui a gente vai separar para fazer a receita. E aí, a gente vai pôr na boca. Agora vamos subir lá. Tirar os filés para a gente completar a receita. Pesquei, vou tirar o filé e vamos para a receita. Beleza? Acompanha comigo aí, no biquinho. Esse filé aqui, a gente vai deixar com o corinho. Essa receita é um filé de tilápia com o corinho. Não vou tirar o corinho, que em casa a gente gosta com esse corinho. Mas em um outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como que tira esse corinho. É super fácil também. Hoje aqui, eu não estou mostrando como tirar o filé. Eu estou apenas só tirando aqui para a gente completar a receita lá. Beleza? Então, é rapidinho aqui. Mas em um outro vídeo, deixa aí no comentário. Se quer que eu mostre para vocês o jeito mais prático, mais rápido de fazer o filé da tilápia. Deixa nos comentários aí, que eu trago esse vídeo para vocês aí. Rapaziada, está aí os filés da tilápia. Olha aí, rápido, fácil e sem sujeira. A única coisa que eu não tirei dela foi o corinho, que aqui a gente gosta de fazer com o corinho. Independente se você tirar o corinho ou não, ele tem um espinho bem aqui, ó. Ó. Então, você tem que tirar ele. Olha aí. Aí, ele vai ficar com esse aberturinho aí, ó. Olha aí, ó. Perfeito. Para temperar aqui o nosso filé, rapaziada, a gente vai precisar aqui, ó. Um limão e um temperinho pronto. Beleza? A gente tempera aqui com ele. O nosso cliente aqui, tá? Empanar e fritar, para a gente completar a receita aí. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Fala galera, filé de tilápia finalizado, molinho com arrozinho branco, beleza? Aí agora eu vou experimentar aqui pra vocês como que ficou a nossa receita de filé de tilápia, desde lá da pescaria. Se inscreva no canal. Show! No biquinho. Gostou do vídeo? Caraca o dedão no like, se inscreve e vem comigo. Pega o cabral na área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.